Eu sou Deise Gouveia e quero incentivar você a ler. Por que ler? Primeiro, por prazer. Segundo, para envelhecer melhor. É um exercício de atenção e memória incríveis que vão fazer muito bem para você. Terceiro, para olhar o mundo através de outros olhares, por exemplo, do autor. Quarto, para você espantar a solidão. Então, o livro e a leitura são grandes companheiros e vão fazer muito bem para você. Quem quer adquirir o hábito de leitura ou manter, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, releia um livro que foi impactante com você, em algum momento da sua vida, que traz uma memória afetiva bacana para você. Releia, porque ele vai te trazer o prazer de volta. Segundo, você não tem esse livro, então você eleja livros fininhos, fáceis, suaves, leves. Não vai pegar logo um livrão grande que isso vai te tornar uma coisa difícil de iniciar a leitura. É um fininho. Terceiro, tenha um lugarzinho na sua casa confortável. Você vai chamar de cantinho da leitura. Ele tem que ser gostoso de sentar, bem iluminado. A gente precisa de luz para ler e conforto. Quarto, tenha sempre um livro na bolsa ou na mochila. No trabalho, na horinha do café, você vai ter a oportunidade de ler. Numa espera de um médico, na sala de espera, você vai ter essa oportunidade. Na viagem do trabalho de metrô, mais uma leitura. Sempre é a oportunidade. Mais dicas. Assine um clube de livro. Você vai receber sempre uma surpresa por mês. É muito bom. Entre num grupo de leitura. O compartilhar a experiência é incrível. Incentiva você, você incentiva as outras e vamos ler.